A candidata à presidência pelo PSB, Marina Silva, fez carreata e comícios hoje em Minas Gerais. Aécio Neves, do PSDB, fez campanha em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O candidato à presidência pelo PSDB, Aécio Neves, fez campanha hoje em Taboão da Serra, ao lado do governador e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin. Aécio disse que vai lançar-se o programa de governo na próxima segunda-feira. O Tucano prometeu contemplar em suas propostas parcerias permanentes com estados e municípios brasileiros e que vai melhorar o trabalho das agências reguladoras para atrair mais investimentos e gerar empregos. Terceiro lugar nas pesquisas de intenções de voto, Aécio Neves disse que vai chegar à disputa no segundo turno.